São povo de Belo Horizonte e da região metropolitana. Aqui o deputado federal Rogério Correia tem uma notícia importante para vocês. Nós entramos na justiça, eu fiz isso junto com deputadas do Partido dos Trabalhadores, a Bia, a Macaé, a Andréia de Jesus, também neste caso a Lohana do Partido Verde e também com os deputados Bruno Pedral e Pedro Patrus. Nós entramos na justiça contra o aumento dos ônibus em Belo Horizonte e na região metropolitana. O aumento da região metropolitana, nós conseguimos agora um eliminar suspendendo este aumento. Portanto, o ônibus que está sendo cobrado agora de R$ 7,70, ele volta para R$ 7,20 amanhã. É uma vitória muito importante porque esse aumento é ilegal. O juiz de plantão disse claramente isso, foi o que nós alegamos. Já é o segundo aumento este ano que o governador Zema concedeu sem nenhuma justificativa de planilha que pudesse realmente fazer com que ocorresse esse aumento abusivo. Então, é o segundo aumento do ano e ele só pode conceder um reajuste por ano segundo o contrato, segundo a lei. Então, o governador estava atuando fora da lei. Na verdade, ele alega que a inflação foi alta, mas não condiz com essa inflação que ele acumulou. De dois reajustes, dando 16,5%. A inflação foi baixa, governo do presidente Lula, é outro governo. A inflação foi de 4,65. Portanto, muito inferior aos 16,5%. E ele também disse que houve aumento de óleo diesel. Também não é verdade. É porque ele ainda acha que está lá no governo passado. O diesel diminuiu do mês, do início do ano de fevereiro, para novembro agora. Ele teve um recuo de 6%. Então, nada justifica esse aumento. Agora, a gente espera que o presidente do Tribunal de Justiça não vá, na madrugada, conceder ao governador Zema e às empresas de ônibus mais um presente, como foi feito durante a vitória que nós tivemos em Belo Horizonte. Em relação ao aumento em Belo Horizonte, dizer a vocês que nós também já recorremos. Esse recurso está com o presidente do Tribunal de Justiça. E eu espero que ele acate o nosso recurso. O que a gente quer é que seja feito realmente um balanço nas planilhas, como as frotas de ônibus estão, e rediscutir a mobilidade urbana em BH. Ter ônibus com péssima qualidade, onde uma senhora tem que colocar uma sombrinha para não ganhar um banho de chuva dentro do ônibus, e cobrar a mensalidade e o aumento que eles querem, realmente não interessa ao povo de Belo Horizonte. Nós não podemos permitir que exista uma máfia do busão na região metropolitana de Belo Horizonte e em Belo Horizonte. Então, conquistamos agora, à noite, uma vitória importante para o recuo das passagens na região metropolitana. Mas vamos até o Superior Tribunal de Justiça, se for necessário, para derrubar também o de BH e fazer um debate com a nossa sociedade. Fazer aumento de transporte entre o Natal e o Ano Novo não é forma de governar. Governo tem que ser transparente e democrático. Então, pessoal, uma boa noite a todos. A gente espera que essa notícia boa se concretize sem interferência agora, na madrugada de decisões judiciais. A gente espera que essa notícia boa